Exatamente o acidente, ou seja, o atropelamento aconteceu aqui em frente ao Colégio do Jardim Panorama. O veículo Towner era conduzido por Tarles Taborda dos Reis. Segundo as informações, ele descia aqui por esta rua, onde acabou atropelando uma garotinha de apenas 5 anos de idade. Uma equipe do SEAT veio para o local para prestar socorro à vítima. A vítima aparente não teve nenhuma lesão grave, ela está consciente orientada, sem nenhum sinal de fratura. Esta senhora que presenciou o acidente, que também tem filho aqui no colégio, ela acha que os motoristas deveriam passar mais devagar, principalmente neste horário. Nós vimos, estava eu e minha amiga aqui na frente, o carro desceu correndo até uma velocidade até boa. Esse horário sabe que as crianças saem da escola, então devia diminuir a velocidade. Daí nós fomos gritar, a amiga minha gritou com ela, olha o carro, mas não deu tempo. A senhora também tem filho que estuda? Tem filho, está esperando meu filho aqui também na escola, e está correndo até uma velocidade meia razoável. E ela saiu correndo com tudo, ela gritou, mas não deu tempo, daí pegou ela. Olha, aqui o trânsito deveria ser mudado, a gente deveria ter apenas uma mão para facilitar a saída dos alunos. Porque criança, o senhor sabe que criança, eles querem chegar próximo aos pais, né? E nessa intencionalidade, realmente, cada motorista que passa numa via de escola, deveria ter um pouquinho mais de consciência, de verificar se está saindo ou não criança. O condutor Tarles Taborda dos Reis, disse que não teve como evitar o atropelamento. Não teve como evitar o atropelamento? Ela saiu de trás do outro carro, entrou na frente do meu carro. Não deu tempo frear? Não deu nada.